Oi! Ai, mamãe! 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 Que saudade que eu tava! Que saudade! Que saudade! Que saudade, mãe! Que saudade! Você é grande! Você não é mais bebê! Vem aqui! Seu felicidade! Vem! Ô, Draco! Vem, menino! Vem! Vem! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Meu Deus! Mamãe! Barriga, 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 barriga! Vem, mãe, mãe! Vem, vem, vem! Essa é confusão? É confusão, é confusão, é confusão! É confusão, não é confusão, é confusão! E vai!